Glória a Deus. Você está vendo que hoje é dia de festa, amém? Hoje é dia de Santa Ceia, amém? Glória a Deus. E o dia da Santa Ceia é o dia de a gente celebrar o que Deus fez por mim e por você. Aqui tem visitante, levante a mão assim. Ali, aqui é Matheus. Glória a Deus. Tem mais visitante? Amém. É porque faz tempo que eu vi alguns irmãos. Sejam bem-vindos. Aqui é a casa do Pai de vocês, amém? Então hoje é um dia de celebrar, por quê? Porque é um dia que a gente relembra aquele sacrifício que todo mundo conhece. Que Jesus morreu na cruz, amou o seu sangue para salvar a minha vida e a de vocês. E é motivo de alegria que alguém se dispôs a morrer em meu lugar, mas está vivo. Ele ressuscitou. E ele morreu para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Então a palavra de hoje é para você que se encontra nesse Senhorio de Jesus. A palavra de hoje é para você que já aceitou o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Mas se você ainda não aceitou ainda, daqui para o final do dia não tem tempo para você aceitar. Nem se preocupe. Eu sei que a palavra de Deus vai mexer com você, porque essa palavra não volta vazia. Quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Levanta sua mão. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de hoje... Ô Bruno, eu queria um fundo musical assim, porque está muito calado o negócio. É, eu gosto do negócio. Se bem, porque às vezes dá vontade de chorar, a palavra entra mais profundo. E a palavra de hoje é sobre santificação. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra, quando você ouve, ela te traz incômodo ou te traz alegria? Aleluia. Quando você ouve essa palavra santificação. O que é santificação? Deixa eu explicar para você. É um processo que começa quando alguém aceita Jesus como o Senhor e Salvador. Se você já tem o Jesus no seu coração, então vai começar um processo de santificação na sua vida. Amém? E esse processo não é do dia para a noite. É durante a sua vida. E só acaba quando Jesus vier e Ele renovar o nosso corpo. Amém? Nos der um corpo novo e acaba o processo de santificação. Mas todos os dias é dia de a gente se santificar. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, quando Ele nos chamou, Ele não queria que a gente vivesse uma vida de qualquer jeito. Uma vida experimentando coisas do mal. Uma vida experimentando coisas do pecado. Não. Ele nos chamou para que a gente possamos viver uma vida santa. Por quê? Porque Ele é santo. Ele se agrada de quem pratica uma vida santa. Porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Você pode abrir sua Bíblia aí em Efésios 1, versículo 4. Essa minha versão aqui é NVT. Efésios 1, versículo 4 diz assim. Eu não vou bem ministrar. Eu vou dar uma palavra de conforto para você. Porque a gente tem santa ceia. Amém? Glória a Deus. Efésios 1, versículo 4 diz assim. Olha só como Deus é maravilhoso. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Para sermos santos e sem culpa diante dEle. E se confirma o que eu falei para você agora. Deus nos chamou, querido. Não foi para viver uma vida no lama sal do pecado, não. Quando Ele se derramou lá naquela cruz. Derramou todo o seu sangue. Foi para que eu e você tivesse uma vida de santificação. De santidade. Sabe por quê? Porque eu posso ganhar outra pessoa para o Senhor Jesus Cristo. Só exalando a vida dEle em mim. E a vida que Jesus teve aqui na terra foi uma vida de santidade. Quando a gente se espelha na vida de Jesus. A gente diz assim. Eu posso ser santo. Porque Jesus foi santo na terra. Aí alguém pode dizer. Mas Daniela, Jesus é Jesus. É o Filho de Deus. Claro. Ele tinha todo o poder. Não. Jesus quando veio da terra. Ele deixou sua glória no céu. E Ele se comportou como um homem. Ele mostrou para cada um. Eu e você. Que é possível viver neste mundo. Dizendo não ao que é profano. Dizendo não ao que não agrada a Deus. Porque a partir do momento que eu levanto a minha mãe e digo. Senhor, eu te aceito como meu Senhor. E como meu Salvador. Eu estou dizendo. Carne, você não vai mais fazer o que você quer. Mas agora você vai fazer o que Deus quer que eu faça. Se você vai trabalhar numa empresa, querido. Você não vai fazer a sua vontade. Você vai fazer a vontade do seu patrão. Vamos dizer que é numa empresa de lavar o chão. E você diz. Meu costume de lavar o chão em casa. É com água e detergente. Em casa. Aí você vai para a empresa e diz. O patrão diz aqui. Mas aqui não é a sua casa. Você vai lavar esse chão com água sanitária e sabão em pó. Ah, mas eu não gosto. Então saia dessa empresa. Se você não gosta de fazer aquilo que é sagrado. Saia da família do Senhor Jesus. Porque não tem como eu viver nessa vida agradando a Deus e ao mundo. Não tem como eu viver nessa vida fazendo uma coisa dentro da igreja. E no mundo fazendo outra. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu vivo uma vida de santidade. Ou eu vivo uma vida de pecado. Porque a partir do momento que você diz. O Senhor é o meu salvador. Você está dizendo. Eu não faço mais o que me agrada. Mais o que te agrada. Quando eu trago esse exemplo da empresa. Você está dizendo. Agora sim. Eu vou fazer como o meu patrão quer. Eu vou obedecer as instruções do meu patrão. E você sabe quem é seu patrão hoje? É Deus. Não tem patrão melhor. Tudo que Ele ordenar para você. É para ver o seu crescimento. Para ver a sua melhora. Para ver o seu avanço. Uma das coisas que o Roberto estava falando aqui. Eu vou voltar no momento dos dízimos e me dar as ofertas. Que ele estava falando de você não negar a Deus. Queridos. Quando você vem entregar. Daqui a pouco eu volto a mensagem. O seu dízimo. Deus não está interessado na quantidade. Deus não é interesseiro. Ele está interessado como você se comporta. Diante do que você ganha. Se você se comporta bem. Quando tem sobra. Isso não agrada a Deus. Ele quer que você se comporte bem no povo. É fácil. Você ganhar mil reais. E dizer. Cem é do Senhor. Eu posso gastar novecentos reais. E vamos ver você ganhando. Um Bolsa Família. E tirando do Senhor. E gastando o resto. Mas lembre-se. Que não há colheita sem nenhuma plantação. Se você ganha pouco. É o pouco que você plantou. Mas lembre-se. Que se tem chegado. É o Senhor que tem te dado. Porque eu tenho certeza. Que aqui não tem faltado comida. Nem bebida. E nem veste na sua casa. Porque o Senhor tem suprido. Lembre-se. Toda vez que você vier fazer esse ato de fidelidade. Não pense que o Senhor está pensando. Eita. Ele vai me dar muito hoje. Olha aqui. No meu gasto. Eu não fui lá. Se hoje. Pensando aqui. Uma hipótese. Vamos dizer que Deus estava pensando assim. Eita. Jaciclé. Vai me dar muito hoje. Olha o dízimo dela. Como é gordo. Vai trazer muito benefício para a minha igreja. Não. Não é isso não. A Bíblia diz que a gente tem que ser fiel no pouco. Ou no muito. No pouco. Que no muito. Ele nos colocará. Então Deus nos demonstra que ele não é interesseiro. Mas ele sabe que a obra dele precisa de dinheiro. E ele sabe muito mais. Que para você receber em abundância. Você tem que fazer essa lei. Da plantação. Você tem que trazer. O que pertence a ele. E isso é viver uma vida de santidade. É você não está agarrando as propostas de Satanás. E está deixando seu Deus de lado não. Porque quando eu mostro o meu coração de fidelidade. Uma pessoa que é desimiste e ofertante. Ela sabe. De onde vem a fonte dela. Ela sabe. O coração de gratidão que vive dentro dela. Sabe por quê? Porque ela reconhece. Que tudo que chega nas mãos. É o Senhor que dá. Sabe querido. E você pode estar pensando. Que está certo em todos os pontos. Eu estou cumprindo isso. Eu estou respeitando. Eu não estou matando. Eu não estou me prostituindo. Eu estou indo à igreja. Mas se você não estiver. Você não está sendo nudismo. Você está infiel com o Senhor. É a mesma coisa de uma pessoa estar na igreja. E no mundo estar roubando. A dita de quê? Nada. A palavra nem entrou. E não transformou. O dízimo não é besteirinha. O dízimo é você e Deus. Vocês lembram da revelação que o Roberto passou aqui? Quando veio a revelação do homem para passar para o rapaz na igreja. Ele disse assim. Você se acerte com Deus. Não foi com o pastor da igreja. Vai lá se acertar com o pastor da igreja. Que você não estava devendo o dízimo. Você não está pagando. Não. Você se acertar com Deus. Porque é um ato de fidelidade. E quando a gente quebra esse ato de fidelidade. A gente está dando legalidade. Para dizer. Satanás pode tocar em que você quiser dar minhas finanças. Você não está falando com sua boca. Mas no seu ato de tomar aquilo que é de Deus. Você está dando legalidade. E a topar minhas finanças. E isso é forte. Amém? Você pode pular lá para João. Vou voltar para a mensagem. Porque eu estava falando de santificação. E eu quero dizer a você como você pode se santificar. Aleluia. E você devolvendo o dízimo. A forma de você se santificar. Porque você está cumprindo a palavra do Senhor. Amém? João 17, versículo 17. Aleluia. Diz assim. Consagrando-os. Consagra-os na tua verdade. Que é a tua palavra. Você pode estar perguntando. Irmã Daniela. Como é que eu posso me consagrar? Eu sei que eu aceitei Jesus. Mas o que é isso. Se consagrar? É você se encher da palavra todo dia. Eu não sei ler. Bota no YouTube. Bota na Bíblia online. Escuta mensagem. Mas não deixa de se encher da palavra. Sabe por quê? Porque quando você se enche da palavra. As informações do mundo não tem mais lugar para vir para dentro de você. Quando você se encher com a palavra. Quando vinha querer entrar um pensamento ruim. Aquilo que está dentro vai expulsar. Aquilo que está dentro vai jogar. É como uma bucha. Que a gente dá muito exemplo aqui. De uma esponja. Ela se enche. Se enche de detergente. Se você encher ela de detergente. Deixar ela bem quietinha. As mulheres sabem. O detergente ele seca a espuma. Aí ele fica parecendo que está novinha a bucha. Mas se você pegar e apertar. A espuma sai todinha de volta. Vai puf. De que fica branca. Né? É desse jeito. Quando você se enche da palavra. Se enche. O que é se encher da palavra? Alguém tem Bíblia aí? Levanta a Bíblia. Que a minha está no celular. Essa Bíblia aí. Essa aqui é online. É no celular. É se encher do que está dentro dessa palavra aí. Isso aí, ó. O que tem aí dentro é pra você. É o que Deus tem falado pra você. E você tem que se encher do que Deus diz sobre você. E não o que o mundo diz sobre você. Porque o que o mundo diz sobre você. Tem muitas informações que podem colocar você pra baixo. Mas o que Deus diz a seu respeito. Isso sim tem que estar aí dentro de você. Olha lá em 2 Coríntios. Pra você saber como eu posso dominar meus pensamentos. 2 Coríntios 10, versículo 5. Aleluia. Glória a Deus. Você pode viver uma vida de santidade nessa terra. Ah, isso quer dizer que eu não vou pecar? Não estou dizendo isso. Ninguém é perfeito. Existe uma carne ainda a ser transformada. Mas você pode decidir ter uma vida que é agradar a Deus. E se porventura uma coisa acontecer que não foi planejada. Que se chama pecado. Você se arrepende e volta pra vida de santidade. Amém? 2 Coríntios 10, versículo 5. Diz assim. Destruímos todas as opiniões arrogantes. Que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Como é que eu destruo essas opiniões arrogantes que me levam a conhecer a Deus. Olha o mais embaixo disso. Levamos cativo todo o pensamento rebelde. E o ensinamos a obedecer a Cristo. Você está vendo como é que eu me santifico? Batendo os pensamentos arrogantes desse mundo. E levando a minha mente cativo a palavra de Deus. O que é cativo? É meus pensamentos estão presos. Não entra outra coisa na minha cabeça. Porque aqui está preso com o que a palavra de Deus diz. Quando a gente aceita Jesus. A gente tem uma mente ainda que não foi renovada. Então eu tenho que renová-la pela palavra. Eu tenho que renová-la com o que a Bíblia diz. Senão você vai viver uma vida de qualquer jeito. Você vai pensar que é normal. E não é. A partir do momento que a gente se entrega ao Senhor e ao de Jesus. Nós temos um compromisso a cumprir. Por isso que não é todos que aguentam estar na família do Senhor. Porque acham melhor os prazeres da carne. Ei querido, mas os prazeres da carne um dia passam. E nossa vida ela é eterna. E na eternidade, para onde você vai? É melhor renunciar algumas coisas do mundo e agradar a Deus. Você está pensando que ser crente é chato? Só sou a sua. A minha não. Eu como. Não como muito. Porque o povo diz, ei, tem crente, não bebe. Mas como que só? Eu não. Eu como na medida. Às vezes eu exagero, mas volto. Eu me divirto. Eu brinco. Faço academia. Quanto tem? Agora não tem mais. Agora está fechado. Aí a pessoa tem uma desculpa. Mas crente pode ser gente. De acordo que eu não quebre a vontade de Deus. Muitas pessoas não querem vir para a família de Jesus porque alguns religiosos botam umas mentiras que incluem. Aqui dizem, eu lá quero ser crente. Eu não vou ser feliz. Eu não vou ter meus momentos de felicidade. É só de casa para a igreja. Não, queridos. Viver em Cristo é você ser livre desse mundo. As pessoas que estão no mundo estão presas nelas. É tanto que as pessoas dizem, eu vou parar de beber. Eu vou ver se eu consigo. E a gente é livre. Chega perto de um copo de caixa e diz, eu nem bebo. Eu sou livre. Posso pegar e nem sou presa a isso. Tem uma festa de junho. Aí eu passo. Eu sou livre. Nem vou dançar forró. Porque eu estou livre. Isso nem mexe mais com a minha carne. Viver uma vida com o Cristo é ter liberdade no Senhor. E ter liberdade no Senhor é receber. É regozijar. É desfrutar de tudo que Ele proporcionou para nós. E se você conhece Deus, você sabe que Ele é um Deus de coisas grandes. Então tudo que Ele tem planejado para mim e para você é coisa grande. E sabe como é que você vai começar a ouvir os planos dEle ao seu respeito? Se santificando. Lendo a palavra. Renovando sua mente. E quando você se santifica, você começa a ouvir o que Ele tem para você. Você começa a ler a palavra e entender com mais sensibilidade aquilo que Ele está falando. Você começa a ler a palavra e aquilo você não lê mais como um comum não. Porque às vezes hoje em dia a gente está lendo a Bíblia como algo comum. É algo sagrado. Você sabe o que é algo sagrado? É coisa santa. Foi Deus que inspirou homens. Inspirou homens para escrever a palavra. Então isso aqui é a boca de Deus. Tem gente que diz, eu queria ouvir Deus falando comigo. Lê a Bíblia em voz alta. Você vai escutar Deus falando com você. Porque isso aqui é a boca, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando eu falo, eu sou boca dEle aqui na terra. Então eu posso ouvir Deus falando. É só ler a palavra. Amém? Vamos lá para Isaías, para você ver. Eita Deus bom, maravilhoso. Glória a Deus. Isaías 55, versículo 8 e o 9. Você pode dizer, irmã Daniela, nesse mundo doido aí, eu posso ter uma vida de santidade? Pode. Se você decidir. É uma decisão, queridos. Não é difícil. É só você se decidir. Pode ser difícil para você renunciar aos desejos da carne. Mas você vai ver o quanto é prazeroso servir ao Senhor. Amém? E Isaías 55, versículo 8 e o 9, diz assim. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Deus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Você está vendo que os pensamentos, isso aqui é Deus falando, os pensamentos de Deus não é coisa pequena. Ele diz que o teu pensamento não é o pensamento dEle. Ele diz que o teu caminho não é o caminho dEle. Então, a partir do momento que eu decido servir a Ele, eu tenho que andar no caminho dEle. Pensar o que Ele pensa. E não é coisa de, o bichinho, não sei o que. Não, Deus diz que os pensamentos dEle ao nosso respeito é muito, é além, é muita coisa. Então, só pensa o que é bom, porque o que Deus tem para você é além. Se você viver uma vida, como diz o povo, de pensamentos positivos sobre o que Deus tem para você, Deus vai te surpreender com além. Porque o nosso pensamento, por mais que a gente venha a querer pensar em uma coisa grande. Eu vou pensar em uma coisa bem grande aqui que Deus quer para mim. Deixa eu ver um negócio bem grande. Para você é grande, depois Deus tem mais além para você. Se você viver uma vida com essa consciência, que os teus caminhos não são os caminhos do Senhor, e você decide viver no caminho do Senhor, você vai andar no caminho da justiça, nas veredas da justiça. Nada vai te faltar, sempre vai ter sobra, porque Deus vai cuidar. Os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas deixa os pensamentos de Deus serem os teus. Deixa os pensamentos de Deus reinar na sua vida. Se isso entrasse por coração, descesse, se encravasse, não existiria depressão. Não existiria pessoas se matando por desespero, porque eles iam saber que eles tinham um Deus que cuidava de tudo. Você está vendo a importância de eu e você ser cheio da palavra, porque você sendo cheio, você pode chegar perto de uma pessoa que tem depressão, e o que tem dentro de você pode libertar essa pessoa. Você pode chegar perto de uma pessoa que está triste, e o que está dentro de você encher aquela pessoa de alegria. Porque quando a gente anda com a consciência de quem nós somos em Cristo, toda vez que eu vim pregar aqui, eu bato nessa tecla, quem somos em Cristo, quem somos em Cristo. Se você ter essa consciência de quem somos em Cristo, queridos, nós viveríamos uma vida em abundância todos os dias da nossa vida. E a abundância não é ter dinheiro se derramando, não. A abundância é você viver no melhor dessa terra. Se você tem sua casa limpa, comida, para dormir, tudo direitinho, é o melhor dessa terra. Seja grato com o que você tem, que Deus vai mandar mais. Mas a partir do momento que a gente dá lugar, a insatisfação, a murmuração, eu estou agarrando o que é profano, e estou largando o que é sagrado. O que é profano? É aquilo que não se encaixa no mundo sagrado. Você agora vive no mundo sagrado. Você vive agora uma vida de santidade, de agradar ao Senhor. Então o que passar perto de você que for profano, você diz isso não pertence a mim. Sabe por que ele diz? Porque Deus vai ver cada renúncia. Deus vai ver cada não que você está dizendo ao pecado. Ele vai dizer, esse sim. Vou derramar minhas bênçãos sem medida na vida dele. Porque ele tem provado sua fidelidade. E ele tem entendido o que eu penso ao respeito dele. Amém? Vamos lá para Hebreus. Hebreus. Aleluia. Glória a Deus. Eu ia perguntar um negócio a Roberta. Hebreus 12. Versículo 14. Aleluia. Essa é forte. Glória a Deus. Hebreus 12, 14 diz assim. Esforcem-se. Para viver em paz com todos. E procurem ter uma vida santa. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Para mim ter uma vida de santidade. Requer um esforço da minha parte. Mas irmã Daniela. Eu estou assim. Eu não estou muito certa. O que é que eu faço? Só essa atitude em você reconhecer. Deus já está sondando o seu coração. E está se agradando. Porque Ele está vendo que você está querendo se acertar. Se você identificou algum ponto aí. Que não está certo com o Senhor. Ele não é um Deus acusador. Que está com um gafo na mão. Só esperando você dizer. Meu pecado é esse. E Ele furar você. É não. Deus. Ele é galadoador. Ele gosta de presentear seus filhos. Você que é pai. Mesmo como seu filho faz raiva. Você não gosta de dar para entender ele assim mesmo? Não dá na hora da raiva. Mas depois dá. Então Deus. Ele é benigno. Ele é passivo. Ele nos ama de uma forma tremenda. E se eu quero andar em uma vida que quer agradar a Ele. Eu preciso ter uma coisa. Uma decisão. E essa decisão. Nada nesse mundo pode fazer eu desistir dela. Que é viver uma vida de santidade. Esse versículo. Ele diz assim. Esforcem-se. Para você ter uma vida de paz. E paz com todos. Você sabe que hoje em dia. Muitas pessoas têm andado no pecado. De não andar em paz. O pecado da ansiedade. Da preocupação. Da inquietação. Ou você acha que isso não é pecado. É pecado. Para Deus não existe pecado em pecadão. O pai do pecado é Satanás. Então se eu vivo uma vida de preocupação. Eu vou estar dando legalidade. Para o diabo topar na minha vida. Mas se eu procuro esforçar. Se ele diz esforçar. É porque existe um esforçozinho. Vem o pensamento para você sair. Da paz. Mas você vai dizer. Você não tira a minha paz Satanás. Porque não foi você que me deu. A minha paz quem me deu foi Deus. Você tem que combater um pensamento negativo. Com o que a palavra diz. Se você escutar esse pensamento. Você vai longe. Aconteceu uma situação. Que foi sobre pensamento. Que eu disse a Roberta. Eu disse. Eu disse. Graças a Deus. Que eu não deixei o passarinho pousar na minha cabeça. Porque os pensamentos é como o passarinho. Ele vem. Vem aí. Sai passarinho. Lá vem o passarinho. Com pensamento ruim. Sai. Mas se você deixar. Ele faz um ninho. Caga. Tem filho. Faz tudo. E eu disse a Roberta. Eu disse. Eu disse. Graças a Deus. Que eu não deixei esse passarinho fazer o ninho. Porque senão esse ninho. O pensamento tinha descido com o meu coração. Então seja rápido em combater o pensamento ruim com o que a palavra diz. Se esforce. Não seja fraco. Seja corajoso. Se você ficar calado. Satanás vai sentar no seu ombro. E vai rir de você. Mostra a ele o que está dentro de você. Mostra a ele o que Deus colocou dentro de você. Não deixe ele andar com a cabeça baixa. Triste. Preocupado. Ansioso. Você tem um Deus que cuida de você. Não é tua empresa. Não é teu trabalho. Não é teu pai. Não é tua mãe. Não é eles que cuidam de você. Não. Eles podem ser até usados para ali abençoar. Mas quem cuida de você é Deus. Porque quem está com você nas horas secretas. Quem está com você na hora do perigo. Quem está na hora com você entre as quatro paredes é Deus. Então ele cuida de você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Diz a palavra do Senhor. Se a palavra nos ensina que a gente não tem que andar ansioso. É porque isso não agrada a Deus. Se a Bíblia disser. Sante ansioso meu filho. Que eu vou lhe dar. Quanto mais ansioso você ficar. Eu vou lhe dar. Aí nós podemos andar ansioso. Não é isso? Mas a palavra diz. Não ande ansioso. Lance suas ansiedades na mão do Senhor. Que Ele cuide de você. Agora se você ficar com as ansiedades agarradas assim. Eita Jesus. Como é que eu faço? E o que? De ser o que? Você vai ficar aprisionado com a opressão de Satanás. Vai impedir de Deus agir ao seu favor. Mas quando você demonstra um ato de confiança. Por mais que esteja difícil. Por mais que a opressão esteja ali na sua cabeça. E agora? O que é que eu faço? Você decide se levantar. E bota para fora o que está dentro. Eu lanço minhas ansiedades nas mãos do Senhor. Satanás. Pode ir embora daqui em nome de Jesus. Porque o meu Deus está cuidando de tudo. A paz que excete todo o entendimento. Está dentro de mim Satanás. Você não vai roubar a minha paz. Sabe o que está faltando? Colocar para fora o que está dentro. E sabe o que está acontecendo? O que está fora está entrando para dentro. Não pode as informações do mundo entrar. Porque senão elas vão te afundar. Deixa o que está dentro sair para fora. Aí você vai ver que nada vai te abalar. Nada vai te adigir. E nada vai te afetar. Uma vez eu escutei um pregador dizendo assim. Ele falou sobre casamento. Mas eu vou trazer para cá. Do casamento ele falou assim. Não é difícil ser casado. Basta você praticar o que você prega. Foi uma professora que disse isso. Da escola do ministro. Então eu vou trazer isso para cá. Existe uma vida de santidade difícil. É só você praticar o que diz. Na palavra ao seu respeito. Porque se eu decido. Eu estou toda desmantelada. Vamos dizer assim que uma máquina está toda desmantelada. E aqui está o manual de eu consertar a máquina. Se alguém decidiu pegar esse manual e consertar essa máquina. Essa máquina vai agora rodar de acordo com o manual. Não é isso? Então do mesmo jeito foi nós. Quando Jesus nos chamou. A gente estava todo desmantelado. Cheio de creca, de pecado. Mas aí Jesus chegou com o manual da palavra. E veio nos consertando. Nos moldando. Tirando as peças quebradas. Estão botando uma nova. Diz agora sim. Você está pronto para reinar em vida. E comer o melhor nessa terra. Aleluia. Eu vou resumindo. Porque eu na cabeça que o culto acabava novo. Mas não é não. Mas glória a Deus. Eu vou só finalizar. Eu tenho outros versículos. Mas com o texto que Roberto começou falando. Que era exatamente o último texto que eu coloquei aqui. Mateus 6, 33 e o 34. Eu vou ler. Aleluia. Você está sendo abençoado? Mateus 6, 33 e 34. Diz assim. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupe com amanhã. Pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas do dia de hoje. Queridos, lembre. Para você ter uma vida de santidade. Aquela preocupação não pode te afetar. Aquela ansiedade que está tentando chegar. Não pode te afetar. Se você decidir buscar primeiro as coisas de Deus. E o que é, irmã Daniela? Buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. É você fazer o que a palavra de Deus diz. Você ser honesto no seu dia a dia. Eu tenho que passar o dia todo e ir na igreja. Irmã Daniela para você ter uma vida santa. Não. Você pode ter uma vida lá fora. Exalando a santidade de Deus. Comprando, pagando. Deus é honesto. Justo. Dá César o que é de César. Dá Deus o que é de Deus. Se você comprou, dá a Ele. Quem você comprou. Chegando dentro de um cadastro não mentindo, falando a verdade. Chegando dentro do pecado e dizendo, epa, você não. Isso aí não me pertence. Isso é ter uma vida de santidade. Recebendo seu dinheiro e no final do mês, guardando o que é de Deus. Tratar o meu irmão com amor. Porque quando eu trato o meu irmão com amor, você está demonstrando que eu estou praticando o que a palavra de Deus diz. Amém? E antes de eu passar para a Roberta, eu queria que você ficasse de pé. Só para a gente fazer uma oração e eu já vou passar para ele. Porque, queridos, quando a gente traz essa ministração assim de exortação, de santificação, não é para condenação. É para você dizer, agora está na hora. Se eu fiz alguma coisa errada, está na hora de eu agora consertar. Se tem alguma coisa que não agradava a Deus, está na hora de eu mudar. Amém? E eu queria que você baixasse a sua cabeça. Fizesse essa oração. Se você identificou que tem alguma coisa aí, que você identificou que não está agradando a Deus, que seja uma mágoa, liberar perdão. Se você não dizimar, você reconheceu que isso é um ato de fidelidade e vai começar a dizimar-se. Converse com Deus. Fale com o Senhor. Ele está te ouvindo. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida dessas pessoas. Muito obrigada porque o Senhor quer que elas vivam o melhor dessa terra. E eu sei, Pai, que o Senhor vai começar a derramar bênçãos sem medida na vida delas quando elas começarem a se santificar a cada dia. Para ouvir e entender os seus planos e seus propósitos. Muito obrigada porque a força vem do Senhor. Para que elas coloquem essa palavra em prática. Muito obrigada, Pai, porque a sabedoria em agir em cada situação na vida delas vem do Senhor. E eu te agradeço por cada coração quebrantado e contrito dentro da Tua Palavra. Porque eu sei que essa palavra traz transformação de vida. E ela traz mudanças para uma vida melhor. E eu te peço, Pai, que essa pessoa que reconheceu onde tem alguma falha, pegue junto com ela, Espírito Santo. Para que seja fácil e leve. Ela se despedir dessas coisas profanas e se agarrar com o Senhor, com as coisas que é sagrada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode dar um... Amém? Amém.